Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu resolvi esse pilar fora de esquadra. Primeira coisa eu criei um modelo pra poder achar o ângulo que eu precisava cortar. Aí regulei minha serra, fiz o corte no ângulo, cortei a lateral do pilar pra acompanhar o fora de esquadra. Aí a gente lixou pra dar um acabamento. Aí eu usei a peça do modelo ali de 5x20 que vai ser a lateral do trabalho que eu tô fazendo. Na sequência é só encontrar a posição correta pra cortar ou a posição que você mais se adequa. Repare que eu tô entrando com a serra aí, apoiando só um lado da base. Por conta da inclinação que eu tinha no trabalho. Aí com a serra sabre, formão, a gente vai ajustando os cortes. A serra não chega até o final do corte. Então você tem que usar uma serra sabre, um serrote, a ferramenta que você tem em mãos. Não se limite a ferramentas, pessoal. Use a sua criatividade pra poder fazer sempre o melhor trabalho. Aí vocês vão ver o resultado do nosso trabalho e do nosso encaixe. Esse pilar que a gente tá fazendo, um pilar de apoio, onde eu preciso acompanhar a diferença de esquadra. Olha o resultado final que ficou. Valeu? Dá uma nota pro nosso trabalho, hein? Um grande abraço. Fiquem com Deus.